Eu rodei de novo, vamos ver se vai rolar dessa vez? Ai caramba! Tá rodando! Êêêêê! Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje nesse cenário diferente porque eu estou na casa dessa pessoa maravilhosa Preta Araújo Eu trouxe ela hoje pra falar pra vocês um pouquinho sobre tranças sobre twist, coisas que eu nunca fiz no meu cabelo. Já que eu nunca fiz no meu cabelo, então eu trouxe ela pra tirar algumas dúvidas pra vocês. Eu vou fazer pra ela algumas perguntas, tá? São aquelas perguntas bem clichês mas que muita gente tem dúvida ela tava me contando que ela recebe muitas dessas perguntas e aí ela vai esclarecer algumas dúvidas pra vocês Preta, é verdade que as tranças quebram muito o cabelo? Então, na verdade as tranças não quebram o cabelo o que acontece é que às vezes as pessoas querem fazer trança quando o cabelo tá muito danificado então pode acontecer de você fazer trança e ficar muito tempo com as tranças e aí quando você tirar o seu cabelo ele vai ficar bem quebrado por exemplo se você tá com o cabelo danificado procura antes fazer uma hidratação uma reconstrução pra aquele cabelo aguentar porque pensa, o seu cabelo vai ficar dentro de uma fibra durante no máximo 3 meses que é o período que você pode ficar no máximo com qualquer tipo de trança esse é twist também o máximo são 3 meses e mais do que isso pode danificar então às vezes muita gente fala que, ai meu cabelo quebrou é porque ficou 4, 5 meses com aquela fibra no cabelo então o cabelo também não aguenta então ou o seu cabelo tá muito danificado e aí espera um pouquinho pra fazer ou também só fica os 3 meses que é o tempo determinado pra ficar com as tranças ai também não adianta nada você fazer as tranças e abandonar lá e aí depois tirar o cabelo eu tô todo quebrado e culpar as coitadas das tranças né gente você faz algum tipo de hidratação quando você tá com as tranças e como você trata esse cabelo? então, eu nunca fiz nenhuma hidratação na verdade como eu disse você pode ficar até 3 meses com a fibra no cabelo mas eu não aguento ficar mais do que um mês porque eu adoro mudar meu cabelo tecnicamente eu sei que quando você tem dread dread de cabelo mesmo você pode fazer hidratação normal e tal se você for fazer algum tipo de hidratação quando você tiver de twist ou de trança procura fazer hidratação que não tenha algum tipo de óleo porque é um cabelo que vai ficar dentro daquela fibra então talvez o óleo não saia completamente seu cabelo pode ficar oleoso depois de tirar as tranças mas eu nunca fiz e meu cabelo sempre ficou sempre deu certo até porque as tranças elas funcionam como uma espécie de protetor pro seu cabelo exatamente aquela pergunta que todo mundo deve te fazer como você lava? todo mundo me pergunta isso lava com água bem gente pra lavar existem vários tipos de material mas eu vou explicar também com a lã que o jeito de lavar é o mesmo pra todos mas com a lã é um pouquinho mais complicado porque ela retém líquido por ser tecido você pega um borrifador coloca o shampoo de preferência seu eu indico shampoos que não contenham sal os shampoos pra no pool e tal são muito legais também porque não contém sal e não agride tanto o cabelo você vai colocar um borrifador com água e esse shampoo e borrifar na raiz você esfrega a raiz normalmente do jeito que a gente esfrega pra lavar o cabelo mesmo e depois você pode vir e enxaguar com o chuveirinho uma dica é quando você tiver com as tranças de lã ou com algum twist tudo de lã você levanta na hora de lavar porque senão a água vai descer e vai ficar bem pesado se você tá com jumbo ou canicalon você não precisa se preocupar pode lavar do jeito que a gente lava normal mesmo deixa a água escorrer que ele seca bem rápido mas o jumbo a lã se você demora muito tempo vai ficar umas 6 horas aí pra você secar esse cabelo então é melhor lavar só a raiz mesmo haja tempo e paciência e paciência as tranças e os twists elas puxam a raiz do seu cabelo da mesma maneira? você que já usou os dois qual a diferença que você sentiu? então o twist é muito mais leve eu nem pareço que tô com alguma fibra no cabelo na verdade então assim muita gente usa trança ou dread de lã ou de jumbo pra crescer o cabelo porque realmente isso é verdade pesa mais e quanto mais pesa mais estimula o crescimento do cabelo o twist ele é muito leve então provavelmente depois que eu tirar talvez eu não note nenhum crescimento ou bem menos do que quando eu tô com trança ou de lã ou de jumbo então pra você que não quer que pese muito que não puxe a raiz muito eu acho que o twist de lã é uma boa alternativa o twist de lã é uma boa alternativa pra você saber mais ou menos qual que pesa mais eu acho que o twist de lã pesa menos as tranças tanto de jumbo quanto de lã elas pesam praticamente a mesma coisa e os dreads eles pesam bastante tanto de jumbo quanto de lã então varia isso daí ah é só que você acabou já respondendo né é verdade que as tranças auxiliam no crescimento é verdade então de quanto em quanto tempo é a manutenção então a manutenção vai variar também de quanto tempo você lava e de como você dorme é a gente sabe a oleosidade do nosso próprio cabelo eu não sei de quanto em quanto tempo você lava o seu cabelo mas eu quando tô com o cabelo solto eu lavo de 5 em 5 dias às vezes ele dura um 7 tem gente que lava de 3 em 3 por causa da oleosidade do cabelo eu lavo de 3 em 3 então a partir disso você sabe quanto tempo que você tem que lavar as tranças você pode ficar com as tranças uma semana e depois lavar eu fico até 15 dias sem lavar e depois que eu lavo então como eu fico um mês eu fico 15 dias aí eu lavo aí depois eu já tiro né então quando você lava quando mais você lava mais os fiozinhos vão soltando né então esse é um tipo de manutenção que você tem que ter às vezes você tem que refazer as tranças da frente ou as tranças de trás porque os fiozinhos ficam soltando e também pra dormir é legal você usar franha de cetim ou touca de cetim porque dá menos atrito isso também é com o nosso cabelo cabelo cacheado ou crespo então se você usar uma franha de cetim ou uma touca de cetim também ajuda bastante na manutenção mas como eu disse varia você pode fazer manutenção de 15 em 15 dias de 1 em 1 mês depende de quanto tempo você for ficar com a trança entende o tempo mínimo recomendado é 3 meses né o tempo máximo recomendado são 3 meses depois disso seu cabelo pode quebrar pode dar alguma complicação pode dar seborréia pode dar várias complicações então o máximo que você pode ficar com qualquer tipo de fibra no seu cabelo são 3 meses qual tipo de fibra você costuma usar? quais você já usou? então eu já usei lã e já usei jumbo eu nunca usei canicalon porque eu sei que canicalon pesa um pouquinho mais canicalon pra quem não sabe é aquela fibra parecida com o cabelo da Barbie sabe e eu sei que ele pesa um pouquinho mais e ele também é um pouquinho mais chato na hora de lavar dependendo da marca que for ele pode até derreter no seu cabelo então é um problema então eu já usei lã e já usei jumbo eu particularmente gosto muito da lã eu me apaixonei é a fibra que eu mais gosto de usar é... essas são as diferenças básicas dela tem outras diferenças entre essas fibras então a lã tecnicamente ela é mais leve do que o jumbo só que na hora de lavar como eu disse a lã retém líquido então demora mais pra secar ela pesa mais vai sentir sua cabeça bem pesada quando você lavar o jumbo ele seca muito rápido o canicalon também essas duas fibras são bem parecidas é... e basicamente é isso em relação em relação ao volume das tranças a lã ela dá muito mais volume fica uma trança muito mais grossa do que o jumbo ou o canicalon o canicalon fica parecendo trancinha mesmo quando a gente faz com o nosso cabelo já a lã ela fica bem mais volumosa e isso varia também dos penteados os penteados vão ficar bem maiores bem mais corpados se você tiver com lã quanto tempo em média você leva pra fazer uma cabeça inteira a sua cabeça inteira então vamos lá esses daqui são os mais fáceis eu fiquei impressionada foi a primeira vez que eu fiz na minha vida twist e o twist eu demorei 4 horas e meia que muita gente já vai ficar oh meu Deus esse é o mais rápido 4 horas e meia mas eu já demorei cerca de 16 horas pra fazer uma cabeça inteira em mim que foi essas tranças de lã eu também demorei eu acho que umas 13 12 horas pra fazer de jumbo então quando a gente faz transe nós mesmas demora praticamente isso tem a ciência que no mínimo você vai demorar umas 10 horas pra fazer fazer trança mas twist é bem rapidinho se eu faço em outras pessoas eu demorei cerca de 7 a 8 horas pra fazer entendi tá achando que ficar bonito é rápido? vai bater bombou quadrado bom gente esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre transe ou sobre twist coloca aqui nos comentários que a gente eu e a preta vamos responder pra vocês se você quiser saber como se faz acho que no canal da preta tem alguns vídeos ensinando como é que se faz pra você aprender a fazer no seu próprio cabelo e é isso não se esqueçam de curtir as redes sociais da Jack Cacheia de curtir o vídeo se inscrever no canal esqueçam de seguir e o canal da preta o canal da preta preta Araújo tem bastante conteúdos legais lá além de transe de twist a preta também já foi cacheada eu vivo mudando já tive cabelo rosa já tive cabelo cinza vai lá no canal que vocês vão tem muita coisa pra aprender antes de finalizar o vídeo eu quero mandar um beijo especial pra Micaela e Sabrina um beijo não são vários beijos gente pra Emanuele Fragoso pra Adriele de Cássia e pra Raquel Oliveira beijo meninas muito obrigada por acompanhar o canal então é isso gente espero que vocês tenham gostado tchau